Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Levanta a barreira, Deus vai derrubar Hoje o meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Enfermidade com sintomas vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus A maldição nessa família vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Toda macumba do diabo vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra a barreira do diabo, da vitória ao povo seu E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Enfermidade com sintomas vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra a barreira do diabo, da vitória ao povo seu Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Foi Deus quem abriu essa porta pra você passar Se Deus abriu, está aberto, igual não vai fechar E passe, passe pela porta, passe, passe já E cante o hino da vitória do lado de lá Se tua dispensa tá vazia, hoje ele vai encher E o coração sem alegria vai transbordar de prazer Se Satanás se levantou pra derrubar você Deus atropela o inferno inteiro pra te defender Se o inimigo põe a barreira, Deus vai derrubar Hoje o meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Enfermidade com sintomas vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus A maldição nessa família vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Toda má cumba do diabo vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra as barreiras do diabo e da vitória ao povo seu E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra as lagueiras do diabo e da vitória ao povo seu Operando Deus, quem impedirá? Se o inimigo põe barqueira, Deus vai derrubar Hoje o meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar Macumbaria, ele vai desmanchar Feitiçaria, ele vai desmanchar Na tua saúde, hoje ele vai tocar Eu já tô vendo Deus entrando no teu ar Se teu marido foi embora, vai ter que voltar Se o teu filho tá na troca, Deus a libertar Foi Deus quem deu tua vitória e ninguém vai tomar Só quem crê, levante a mão e comece a adorar A minha família é de Jeová A tua empresa é de Jeová O teu casamento é de Jeová O teu carro é de Jeová Tudo que tu tem é de Jeová Só quem crê, levante a mão e comece a adorar A maldição que te lançaram não vai te pegar Se ele levantou barqueira dentro do teu lar É hoje que Deus quebra tudo pra te abençoar Só quem crê, levante a mão e comece a adorar Macumba não mata crente Macumba não vai te matar Não vai te matar Não vai te matar Macumba não mata crente Macumba não mata crente Macumba não vai te matar Não vai te matar Não vai te matar E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus, essa macumba do diabo vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus Quebra as barreiras pro diabo da vitória, o povo seu